O Clube Ponta Lagoa recebeu neste final de semana mais uma vez o torneio importante do tênis brasileiro. A seletiva Circuito Correios é um torneio regional realizado em todo o país. E em Ponta Grossa competiram tenistas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para nós aqui do Ponta Lagoa é muito importante estarmos abrigando mais essa competição que faz uma movimentação muito grande entre os competidores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui a equipe do Clube Ponta Lagoa, como sempre, recepcionando os atletas. Estivemos aí esses dias desde sexta-feira, sexta, sábado e hoje, domingo, maravilhosos jogos espetaculares onde os nossos sócios puderam ter aí a percepção e participarem também dessa competição. Para nós o Clube Ponta Lagoa é muito importante em razão de que nós estamos promovendo o esporte e continuamos a promover e a divulgar junto aos associados do clube. razão dessa administração ter uma dedicação muito intensa com relação aos esportes do clube. E esse torneio, pela grande importância que ele tem em relação à competição a nível nacional, para nós aqui, para os competidores e para os praticantes do esporte, do tênis do clube, se sentirem prestigiados em ter mais uma competição dessa magnitude. Mais uma vez, obrigado aí pela participação toda associada nessa competição. Foram ao todo 115 atletas, divididos em 10 categorias, masculino e feminino. Puderam participar da competição atletas com idade até 23 anos. Pelo menos, 20 dos jogadores que estiveram nas quadras de tênis do Ponta Lagoa estão ranqueados atualmente entre os melhores do Brasil. Por isso mesmo, o nível técnico das partidas foi considerado muito bom. Voltamos aqui para mais uma seletiva, finalizando mais uma seletiva do Circuito Correios. A seletiva funciona como uma fase classificatória. O Circuito Correios é um evento nacional. A próxima etapa agora é a Criciúma. Então, aqui em Ponta Grossa está sendo jogado com 110 atletas à fase classificatória. Então, o campeão de cada categoria dessa seletiva tem uma vaga na chave principal do Circuito Correios. Está sendo uma etapa muito competitiva. Os jogos estão sendo bem duros. Do Paraná, particularmente, nós temos representantes em todas as categorias. Isso é muito legal. Também aqui de Ponta Grossa, tem atleta fazendo final. A Federação agradece aqui ao Clube Ponta Lagoa pela toda a estrutura que colocou à disposição de não ter medido nenhum esforço aqui para realizar os jogos, mesmo nos casos de chuva, como hoje está acontecendo. Total apoio da presidência, o Elton, aos professores de tênis, o Redan e o Felipe, que se propuseram a fazer essa etapa. Não só a importância para os atletas daqui, que reduz até custos de viagem futura, mas para os tenistas de todo o estado do Paraná que podem jogar mais perto de casa, com pouco deslocamento. E quem esteve prestigiando o Circuito Correios de Tênis foi o ex-jogador do Curitiba, Alex, que acompanha a filha em todos os torneios pelo país. Primeiro, parabéns pelo clube. A equipe Meta Escola Ponta Lagoa participou do Circuito com 10 atletas, obtendo ótimos resultados e classificando dois jogadores para a final nacional da competição. E o trabalho não para. Segundo o professor Renan Parisi, o final de semana será de mais jogos para os atletas do clube. Estamos terminando o nosso Circuito Brasileiro aqui, o Circuito Correios. E nossa equipe foi muito legal. Nossa equipe do Ponta Lagoa teve bons representantes. Teve a categoria de 16 anos, feminino, na hora que vai fazer a final agora ainda. Tem a categoria dos 12 anos, a gente fez duas semifinais. E na categoria de 8 anos laranja, a gente teve o campeão também, o João Pivato. Nos 12 anos, os semifinais foram do João Schirlo e do Gabriel Schnickenberg. Então o torneio foi muito legal. Tivemos um feedback muito bom. E agora, vamos seguir em frente. Vamos treinar cada dia a mais, para ter mais bons resultados. E aproveitar essa boa sequência de torneios. Semana que vem já tem o torneio Interclubs também. E estaremos lá representando todos os nossos atletas. E pretendemos fazer o melhor possível nos torneios. E agradecemos aí todos os participantes que vieram ao grupo do Ponta Lagoa. E também é um torneio muito legal, muito grande. E os melhores jogadores aí do estado e na região sul do Brasil puderam participar. Os melhores jogadores aí, mais ou menos, do estado. E logo depois da entrevista, Renan acompanhou a vitória de Laura Silveira, que sagrou-se campeã da categoria 16 anos. Dando sequência, assim, a um ano de ótimos resultados até o momento. Evidência Turismo. Mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134.